Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Faso L News aqui ao vivo, cara. E essas notícias foram indicadas pelo Ala, pelo Unlike Max, pelo Ferreira M32, o Não É Dreamer, o Popo Cake e o CJ Saltense, cara. Vamos dar uma olhada aqui nessas notícias lindas e maravilhosas, lembrando que membros do canal acessam esses vídeos com acesso antecipado do que as outras pessoas que não têm dinheiro. Então vamos dar uma olhada aqui. Vocês criaram o precedente, vocês deram o poder para instituições dentro do Brasil fazerem isso aí, prenderem qualquer pessoa por ataques à nossa democracia relativa. E agora vai começar a aparecer cada vez mais isso aí. Eu estava olhando esses dias em, acho que era 8 ou 9 passos para aplicar uma ditadura e fazer um genocídio e o Brasil já está nos 5, tá? Eu vou pegar, vou traduzir porque era em inglês, eu vou traduzir eles e trago para vocês na próxima live, tá? O número de crianças e adolescentes baleadas no Rio de Janeiro aumentou 4 vezes em 2023, cara. Provavelmente foi os cacos do Bolsonaro que estão matando as crianças aí, cara. Provavelmente foi os cacos do Bolsonaro que estão matando essas crianças, que estão acertando essas crianças. Mas antes as crianças morriam e iam para o inferno, agora elas estão morrendo e indo para o céu. Governo corta 708 milhões de verba de combate à criminalidade do orçamento de 2024. Cara, vocês acham que o governo vai liberar dinheiro para prender eles mesmos? É óbvio que não. Vamos ver aqui ó, a Christine, presidente do Banco Central Europeu, declarou que uma possível reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos seria vista como uma ameaça para a Europa. É mesmo? É mesmo? Lembram que, deixa eu voltar aqui ó, lembram que quando o Trump estava participando nas primeiras eleições lá que ele ganhou, eles estavam falando que o Trump ia fazer terceira guerra mundial, o Trump ia matar preto, o Trump ia matar os homossexuais, Trump ia matar criança, Trump ia botar a mão na buceta das mulheres, Trump ia matar todo mundo, Trump ia acabar. E o governo do Trump, os quatro anos que o Trump ficou no poder, foi os quatro anos que os Estados Unidos menos mandou míssil para explodir crianças na África. Olha, os quatro anos que o Trump ficou na eleição, que falar que o Trump ia criar a terceira guerra mundial com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, com as girafas, e o Trump ia matar e comer todo mundo. Trump não fez nada disso. E para a esquerda isso é ruim, porque a esquerda gosta do quê? Gosta da guerrinha. O que corre guerrinha ganha ali um dinheirinho, uma propininha, bota um dinheirinho ali. Então o Trump precisou ser expelido, mas quem sabe ele volta, quem sabe esse ano ele volta. E vamos ver, vamos ver se ele vai criar a terceira guerra mundial aí, se ele vai ser um perigo para a Europa, se ele vai ser um perigo para as girafas, se ele vai comer a sua mãe. Vamos ver o que o Trump vai fazer aí, cara, porque é aquelas mesmas acusações que fizeram com o Trump, fizeram com o Bolsonaro aqui. E, cara, é o ciclo, sem fim, tá ligado? Prato típico brasileiro, o arroz com feijão, ficou mais caro em 23%. O arroz encareceu 24%, enquanto o feijão preto subiu 13,2%. O feijão carioca, por sua vez, teve uma deflação, uma queda de 13,77%. Eu não sei qual é o feijão carioca, mas eu imagino que é o feijão que quando você faz ele, ele rouba a sua família. Então vamos lá. Contas públicas fecham com rombo de R$ 234 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Mas é relativo, né? Mas é que teve muito investimento, né? Isso aqui nós vamos colher no futuro, né? É, sim, vocês vamos colher no futuro, com inflação. Vamos ver aqui. Polícia do Rio realiza ação em sede de ONG que tinha bunker para criminosos. Lembra, pouco tempo atrás, aí teve uma pessoa envolvida com o governo Lula que foi fazer uma reunião em uma ONG. Lembra? Num lugar lá que era cheio de traficantes e que não podia entrar sem ordem dos traficantes? É, meus queridos. Tem algumas ONGs dentro do Brasil que elas servem como fachada para droga, para traficante, para tráfico de droga, para corrupção, para um monte de outras coisas, né? Mas, né, isso aqui provavelmente é uma ONG da paz, né? Ex-cabeleireira da Dilma ganha cargo na EBC, né? Que é o canal de TV aberta do Brasil, que não precisava existir, né? Com salário de R$ 11.200. Aí, ó. Na tela da TV, no meio desse povo, você vai cheirar meu ovo. Aí que tá. Ah, se fosse Bolsonaro contratando o cabeleireiro dele, preso, impeachment, prisão, prender a Michelle, matar os filhos, fazer o diabo 4. Como é do governo do amor, da paz, aí tá tudo tranquilo, tá tudo liberado. Ó, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nessa sexta-feira, dia 12, que o governo está estudando cobrança de um novo imposto de faculdades particulares para financiar um novo órgão regulador do setor. Olha que interessante. Eles estão criando um órgão regulador que vai encher o saco das faculdades privadas e eles querem cobrar imposto das faculdades privadas para criar mais funcionários públicos, né? O ministro da Educação quer cobrar novo imposto de faculdades particulares para financiar um novo órgão. Super interessante, porque se não for faculdades completamente esquerdistas ensinando que o capitalismo é ruim e algo do tipo, cara, não é faculdade que se preze. E eu já falei pra vocês aqui, as minhas filhas não vão fazer faculdade. As minhas filhas não vão fazer faculdade, entendeu? Porque vai pra faculdade e vai voltar, o quê? Vai voltar lutando contra o capitalismo opressor, que é o que move o país, entendeu? Minhas filhas não vão fazer, minhas filhas vão fazer um Senai que seja pra aprender a fazer, trocar fechador, irmão. Mas eu não vou colocar as minhas filhas nesse antro de corrupção intelectual que hoje é chamado de faculdades, né? Vamos lá, o governo federal, o governo fode geral emitiu hoje 66 bilhões na economia do macaquil, né? E deu, eu dou risada de quem guarda fiat, né? Moeda, dinheiro físico, moeda fiat, né? Na poupança. E ainda mais gente, ainda mais de gente que eu odeio, né? Então, o governo está imprimindo dinheiro pra colocar nos cofres públicos. E isso aqui, o agregado M2, vocês vão sentir depois, sabe como? Com mais e mais inflação. O governo vai chegar e falar assim, Ah, e esse ano, 2024, a inflação foi só 6%. Foi só 6%. Mas, cara, mas tudo aumentou 20%, aumentou 25%, aumentou 30%, desemprego, tá uma bosta, truncou. Mas aumentou só 6%, a inflação é só 6%. Mas tudo aumentou 20%. Mas é, é da paz, é da paz, é da alegria. Desembarcadora se aposenta após 73 dias no cargo, com ganhos de 37 mil e benefícios. Corte disse que ela foi promovida com unanimidade, né? Então, olha só, ela entrou pra um cargo público aí de desembarcadora e foi aposentada, né? Deu algum problema aí, aposentaram ela. E ela vai ganhar só agora 37 mil reais ad eterno. Olha que lindo, olha que maravilhoso, meus queridos. Olha que maravilhoso, entendeu? E sabe quem que vai pagar esses 37 mil reais da aposentadoria dela? Chuta aí quem que vai pagar esses 37 mil reais. É, sabe aquela tua blusinha da Shein? Aquela tua memória RAM que você comprou no AliExpress? Vai economizar 30 pila aqui no Brasil? E foi taxada em 100%? É, meus queridos, é vocês que vão pagar. Com aumento no arroz, aumento no feijão, aumento na padaria, com todos os aumentos de impostos que tem aí no Brasil. É vocês que vão pagar esses 37 pau por mês, galera. Fiquem tranquilos, tá? Mas, sinceramente, 37 mil reais por mês ali não é nada. Tem funcionários públicos aposentados ou trabalhando que ganham mais de 500 mil por mês. E nós já mostramos aqui no canal. Nem um, nem dois, nem três. E nós vamos continuar mostrando isso pro resto da vida, cara. Porque essa galera tá aí ganhando meio milhão de reais no funcionalismo público. Porque isso é um direito adquirido e não pode ser retirado dessa galera. Então, cara, um grande abraço a todos vocês, cara. Espero que vocês tenham gostado, cara, com a desgraceira, com a desgraça absoluta que o nosso país está fazendo, chegando aí, cara. Então façam ele, que é o que nos resta aqui, cara. Dá risada dessa nossa desgraça, enquanto o processo de venezuelização do Brasil segue firme e forte, cara. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.